Tudo bem Gustavo, só para você entender a complexidade do produto, que é um produto químico, que tem que ser vazado e não pode ter contato com o oxigênio. Eu vou te mostrar algumas das amostras de teste que foram realizadas e que tiveram problema com entrada de oxigênio. Aqui são os exemplos, então, mais longas, com pequenos encaixos, outras com sistemas diferentes de colagem, células avulsas também, células separadas, as colmeias antigas que você já viu pessoalmente, as colmeias grandes, antigas, a modelagem da colmeia antiga, como já que ela foi feita, também ela tinha um sistema de metal atrás, para poder fazer o trabalho dela. A colmeia, a última, já micro, que você também já conheceu, que funciona, mas o processo de produção é complexo. O processo de produção é complexo, mas também tem problemas de entrada de oxigênio na estruturação delas. Então, basicamente, você tem vários tipos de produtos que eles tentaram implementar e tiveram problema para a escala industrial, tá bom?